Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mode Polícia galera E hoje mano eu estou aqui com essa policial aí feminina né Uma xerife galera e vou patrulhar com essa Blaze aqui mano Da Força Tática do Estado de São Paulo mano Então desde já eu já conto com o like de vocês Para a gente estar iniciando o nosso patrulhamento aqui E estar fortalecendo o canal, beleza? Então bora ativar o nosso rádio aqui mano Para a gente ficar aqui a PQRV do Copom, entendeu? Ó já recebemos uma chamada aqui de que tem um suspeito e um veículo galera Vamos ir aqui com a sirene do Giroflex desligado Para a gente estar chegando na calada né mano E abordando esse indivíduo Se ele for realmente um suspeito A gente vai saber depois que nós fizermos a abordagem aí Do meliante mano Vamos descer por aqui ó Eu ainda não tenho contato, agora sim galera Agora sim eu tenho contato visual com ele Entendeu? Vou estar abordando ele aqui agora Ó Nossa Nossa, ele está atirando contra a nossa viatura galera Está atirando contra mim mano Deixa eu me cobrir aqui Cadê, cadê ele? Será que ele já saiu do carro? Aí, ele saiu da van Opa, opa Ah, mas você não vai fugir não Você não vai fugir mesmo Tentar despertar os pneus dele galera E não acertei nenhuma Mano, ele quase me matou Meu sangue já estava baixando já Aqui ó Aqui a gente cerca aí galera Eita, ele não quer parar mano Agora já era Agora ele não quer parar Então vai iniciar a fuga Vamos ligar o giroflexo aqui A sirene do giroflexo E está começando aí A descer bala nesse cara ó Cara, o que pneu O pneu dele é difícil A gente está acertando galera Ó É muito protegido o pneu ó Acertei um pneu galera Eu quero prender ele mano Eu não quero matar ele Mesmo ele ter tentado me matar Entendeu? Eita, o carro jogando aqui Para cima da nossa viatura Acertei o outro pneu Caramba Estou muito ruim de mira galera Aí ó Atei agora o pneu dianteiro aí O direito né Aí agora acertei todos os pneus Encosta maluco Encosta Ele não quer encostar mano Vou parar a viatura na frente do Ali os outros policiais ali Não me ajudam mano Assim fica fácil demais Caraca velho Eu não quero matar esse cara Mas se ele atirar em mim de novo Eu vou ter que matar Entendeu? Ó Aqui não Sai do carro com as mãos para cima Coloca a mão para cima E deita no chão Deita Opa Parou 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 Deita no chão Deita no chão Deita no chão Isso garoto Eita esse carro vai fazer cagada Ah não A moça saiu do carro Nossa Entrou para dentro do veículo dele Vamos algemar esse indivíduo aqui galera Que deu muito trabalho aí Para a gente estar prendendo Entendeu? Eu estou aqui com um tiro Como vocês podem ver no colete galera Ajoelha aí maluco Ajoelha aí Ajoelha se você não quiser apanhar rapaz Anda logo Vamos solicitar aqui uma viatura galera Para estar vindo buscar esse meliante Entendeu? E um guincho para estar vindo retirar Esse veículo daqui mano Aqui no meio da rua Aí o guincho já foi solicitado Junto com a viatura E agora a gente pode continuar Com o nosso patrulhamento Mano A viatura já está chegando ali A viatura e o guincho galera Já está tudo chegando mano Só parar por aqui Para não obstruir a passagem dos veículos Na hora que o guincho tirar esse veículo Ah a outra viatura já chegou O guincho já vai remover esse veículo daí Então vamos deixar por conta deles né Beleza galera Caraca moleque Já tivemos um pouco de trabalho aí Nessa primeiro Nesse nosso primeiro chamado aí galera E esse carro aqui Esse carro aqui é um carro de luxo né galera Vamos abordar aí Para ver se está tudo ok com esse veículo Se ele fugir Vai dar trabalho para a gente pegar hein Vai mais para o canto maluco Vai mais para o canto Para por aqui assim ó Para lá Hein Vai Para lá misera Caraca moleque Eu não sei se esse maluco vai parar Vamos meu filho Vamos sai do meio da rua O copô nos passou Tem um chamado galera Que tem uma pessoa Um indivíduo procurado pela polícia Em um veículo Cara esse maluco não vai parar esse carro Esse maluco não vai parar esse carro Já deu sinal para ele estar encostando E ele está acelerando Ó Ó Aí empreendeu fuga galera Sabia que tinha algo errado com esse veículo Sabia que tinha Caraca moleque O carro dele é muito rápido Deixa eu solicitar apoio aéreo aqui Para a gente não estar perdendo esse indivíduo de vista galera E vamos atrás dele mano Aqui a gente está com a blazer Era para ser mais fácil Para a gente Esse tipo de Nossa Atropelei um animal ali galera Caraca velho O cara está fugindo Vou bater no carro dele Aqui ele vai rodar Parou 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 Aí agora os policiais de moto vieram galera Parou maluco Parou Caraca velho O cara não quer parar A roda dele está travando galera Tá hein Parece Olha lá A roda dele não está deixando ele acelerar o veículo direito não Eita maluco Eita ferro Olha o que que Ah Não vou morrer Vou morrer Vou morrer Vagabundo Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás O que que esse cara fez velho O policial da moto ali não dá um disparo Não faz nada mano É isso aí O extintor Sai do carro Sai do carro Sai do carro Vou tirar no carro galera Que ele fica com medo Deita no chão Deita no chão Anda logo Anda logo Safado Você me atropelou Vagabundo Vadio Você me atropelou Deita aí no chão rapaz Deita no chão Olha o helicóptero ali galera Nos dando apoio Olha o helicóptero O AG ainda mano Da polícia militar Do estado de São Paulo Vamos algemar Esse vagabundo aqui Caraca moleque Olha o policial está perseguindo ali Aquela caminhonete Vem pra cá maluco Ajoelhe aí Ajoelhe aí Vamos solicitar aqui galera A viatura pra estar levando esse indivíduo E vamos olhar aqui né Se tem algo de legal dentro desse veículo dele Enquanto a viatura não chega Cesar que a viatura já chegou Aqui parece que não tem nada galera Vamos checar a placa do veículo dele Que ele estava aí Pra ver se a gente encontra algo de irregular Deixa eu só tirar minha viatura aqui do meio da rua mano Porque está atrapalhando o trânsito Deixa ela aqui Nossa aqui é descida mano Vamos deixar a viatura ali assim Olha o veículo que está no nome de Edward Velcon Velcon Agora eu não sei se se trata desse malucão aí né Mas se se tratar também já era Porque aquele dele está preso mano Cometeu vários crimes aqui Vamos solicitar aí o guincho galera Pra estar vindo buscar esse veículo Entendeu? Já solicitei E agora a gente pode dar o fora daqui E continuar com o nosso patrulhamento mano Caraca mano Eu quase morri velho Galera estávamos aqui na delegacia Esclarecendo o que que já aconteceu As guerras que a gente atendeu E parece mano Que a loja de roupas Parece que teve uma tentativa de roupa Aqui na loja de roupas Aqui agora galera Vamos ir com uma certa brevidade Eita mano Ninguém viu galera Não aconteceu nada Vamos estar chegando aqui na loja de roupas mano Pra ver Ó Parece que o cara já está fugindo galera ó O cara já está fugindo Parou maluco Parou 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 Tempnote Deixa eu pegar aqui Parou 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 rapaz Parou Você não sabe o que é parou não Fica deitado Fica deitado Fica deitado Opa Opa Deita logo Anda logo Galera pegamos no pulão aqui mano Tinha uma guarnição ali já Tem um policial lá dentro Que estava atendendo essa QRU Parece que o indivíduo tentou Se evadir aqui do local mano Só que não logrou êxodo não cara Não conseguiu fugir Ajoelhei o maluco A gente conseguiu Pegar ele aqui Antes que ele desse pinote aí Entendeu A gente tem que ir lá saber O que aconteceu com a vítima A viatura que vai levar esse maluco Já está chegando aí ó Aí a viatura que vai levar ele já chegou Vamos entrar aqui para saber O que realmente aconteceu galera Cadê o policial que estava aqui E eu É Bom dia minha senhora Tudo bem O que aconteceu É ele falou que Nossa 405 dólares galera Que aquele cara Tinha conseguido Em roupas Entendeu Ele tinha pegado 405 Tinha dólares Em roupas Tipo assim Pegou muitas peças Que deu 405 dólares É isso que eu queria E falar com vocês Mas está de boa galera Aqui nós já conseguimos Recuperar seu dinheiro Ok E tenha um bom dia Minha senhora Agora aqui galera A gente já pode continuar O nosso patrulhamento Teve nem pano para o maluco A gente pegou ele no pulão Aqui na hora que ele estava Tentando fugir Entendeu Ó E parece que tem um Um indivíduo É Caçando aqui na localidade Galera Esse aí foi uma denúncia anônima Pelo que o copô Nos repassou aqui A gente tem que ir lá Ele está perto aqui Da gente mano Vamos aí aqui Com tudo desligado Cadê O cara está por aqui galera Aqui o cara Aqui ó Caraca moleque O cara está com o rifle Na mão galera Deixa eu pegar aqui Minha pistola Mano Pegar minha pistola Porque o cara está Armado com o rifle Ele estava caçando Um pato aí Como vocês podem ver Olha o tamanho Do rifle que ele estava Mano Bom dia meu senhor Tudo bem Se eu tenho a licença Para o senhor Estar caçando aqui Nessa área Ainda mais nessa época Ah galera Está mostrando ali A licença dele É 17 do 4 Ele nasceu Dia 17 do 4 De 1972 E a licença dele É válida Entendeu Então Ok meu senhor Pode seguir Em viagem Vai deixar seu pato aí É galera Pela primeira vez Que a gente veio aqui Atender uma missão Dessa E a licença do cara Era válida Mano Só que ele deixou o pato aí Ele não quis nem Pegar o pato Deve que a população Denunciou Galera Por medo O cara está armado Aí A população Foi lá e denunciou Está mais do que certa E parece que tem uma pessoa Andando com uma faca Aqui nas proximidades Galera Com certeza Ele está com Mãos pensamentos Dessa pessoa A gente vai abordar Agora Ó Deixa eu ver Se é essa daqui Essa mulher Vem suspeita É ela É ela mesmo Galera É essa mulher Que está andando Com a faca Aí Opa Já está tentando fugir Já está tentando fugir Já está tentando fugir Não vai conseguir não Não vai conseguir não Larga a faca Larga a faca Larga a faca Parou 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 Rapaz Estou mandando parar Larga essa faca Caraca galera A mulher está Se Moça Pelo amor de Deus Eu não quero mais Te dar mais um choque Larga essa faca Anda logo Parou Parou Não foge não Larga a faca Deita no chão Caraca rapaz Que mulher teimosa Aí galera Conseguimos aqui Mano Logramos isso Agora é só Algemar ela Entendeu Agora é só Algemar E a gente está Levando ela Até a delegacia A gente vai levar Bora lá levar É uma mulher A gente consegue Entra aqui Você tentou Se fugir Um tanto de vez Só que não conseguiu Não Tentou fugir Só que não conseguiu Entra aí logo Entra aí logo Entra aí na viatura Anda Entra aí na viatura Você trancou a viatura É uma anta mesmo É uma anta mesmo né Trancou a viatura Galera Sai daí Ah agora ela entrou Aí Bora Bora levar ela Até a delegacia Opa Só em código 2 Eita Ficaram até tontos Aí com essa girada De câmera né Beleza mano Opa Parece que tem uma pessoa Aqui galera Que está sendo É Está sendo assaltada E o cara está fazendo Ela de repente Porque a população Está tentando ajudar Entendeu Caraca moleque A gente vai ter que agir Rápido aqui galera Nós vamos Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá o cara Olha lá Nós vamos ter que agir Rápido aqui cara Moleque do céu Nossa Acertei só o cara Que estava armado galera Vocês viram né Nossa A mulher está até Meio grog Vai minha filha Vai embora Corre daqui Vaza Caraca Foi só um tirão galera Porque olha aqui ó O cara estava armado Entendeu Estava armado Olha aí a pistola Que ele estava Agora eu já peguei ela E ele ia tentar matar Ele estava com a arma Apontada para a cabeça Da moça E infelizmente Eu tive que disparar E acabar matando A gente Vamos solicitar A ambulância Para estar socorrendo ele Mas eu creio Que não vão conseguir Fazer nada por ele não Vamos colocar Umas barreiras aqui né Para ninguém Ultrapassar essa área Que é uma área de crime Aqui Aconteceu um Tem um corpo aqui né Não sei se esse cara Vai conseguir levantar Mas vamos ver Se ele conseguir levantar Ele está preso Se ele não conseguir É porque ele está morto Está vendo Vida do crime Não compensa mano De um jeito de outro Você vai acabar morrendo Vamos ver o que os Bombeiros aí Vão conseguir fazer por ele A situação dele é grave Foi um tiro na cabeça Foi só um tiro Foi um tiro na cabeça E o que eu vou fazer por ele E o que eu vou fazer por ele Vai carregar a minha arma Pode pegar a minha arma E o que eu vou fazer por ele É galera Foi o que eu pensava O maluco já era aqui Entendeu Vamos solicitar aí Os médicos legistas Para estar levando O corpo dele aí Até a delegacia Para estar levando O corpo dele Para o IML Entendeu Instituto Médico Legal Olha a van Dos médicos legistas Chegando ali Galera Já chegou aí já Mano Para estar removendo O corpo desse indivíduo Boa tarde Meus senhores Como estão Mais um presunto Aí para vocês Agora deixa com eles Né galera Deixa eu só tirar Minhas barreiras Aqui mano Aí Agora pode deixar Com eles aí Que eles não contam Beleza Vamos levar aquela outra moça Lá até a delegacia Que estava com a faca Galera Que ela vai ter que Esclarecer Por que que ela Estava com essa faca Por que que ela Vai ter que esclarecer Por que que ela Estava andando Armada com a faca Né Com certeza Ela estava com Algum pensamento Mal aí né Tentando fazer algum mal A alguma pessoa Infelizmente Teve que morrer Ah ó O cara que morreu Essa daqui não Essa daqui foi presa Viajei na maionese Em galera Vamos levar ela É lá Não é aqui mesmo Vamos levar ela Lá na cela dela Lá galera Aí beleza galera Galera Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam De estar deixando o like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito E muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou valeu é nóis Fui Tchau 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 Tchau